Portugal anunciou esta segunda-feira os dois primeiros casos de Covid-19 no território nacional. Ambos já confirmados após contra-análise efetuada pelo Instituto Ricardo Jorge, uma das entidades responsáveis por validar em Portugal os casos suspeitos deste novo coronavírus. Ainda antes da segunda validação, a Ministra da Saúde detalhou ambos os casos. O caso confirmado é de um doente, homem, 60 anos, e está no Centro Hospitalar Universitário do Porto. O outro caso, que está sujeito ainda a contra-análise, está no Centro Hospitalar de São João. É também um homem, desta vez, de 33 anos. Ambos encontram-se em boa condição de saúde. As autoridades estão agora a tentar identificar todos os possíveis pontos de contágio de ambos os pacientes com o objetivo de minimizarem o risco de propagação. À população foi passada uma mensagem de tranquilidade, já reforçada também pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado. Obrigado.